E pra você que tá aí, calma que não acabou, temos o Revisa Bip aqui, 15, se vira nos 15, professor Yoichi, Dissecando o Camate, parte 2. Vamos falar agora das medicações usadas no Camate, de toda a psicofarmacologia. Voz da consciência já tá ativa aí? Tá pronto? Então roda! Oi pessoal, bem-vindos aos segundos de conhecimento Dissecando o Camate, parte 2. Meu nome é Yoichi Kono, um dos professores do Revisa Bip, esse curso maravilhoso relacionado às provas de residência e de título. Eu fui convidado pro Masterclass pra falar do Camate 2018, falando de Transformer Bipolar. E como eu já disse pra quem assistiu a primeira parte, eu tô tentando dar uma nova perspectiva na forma de como a gente olha o Camate, ao invés de olhar por episódios, olhar por classes de medicamentos. Então a gente já falou dos antipsicóticos atípicos, temos no caso as pinas, o lanza-pina, a ketiapina e a zenapina, o rip, que é a cariprazina e o pip, que é a oripiprazol. E agora, de quem que a gente vai falar? Bom, do segundo grupo que é mais prescrito pra Transformer Bipolar. Eu acho que vocês já sabem qual que é. Sim, são os estabilizadores de humor aqui nessa linha vermelha. Porém, nos últimos 20 anos caiu pela metade o número de prescrição superado aí pelos atípicos, como a gente já mencionou. Apesar deles não terem a mesma semelhança que a gente viu nos donas, pinas, etc. Vamos tentar agrupar de uma forma didática. Bom, o lítio foi o primeiro medicamento aprovado pelo FDA pra Transformer Bipolar, pra mania em 1970 e pra tratamento de manutenção em 1974. Tem também o Divalproato pra mania em 1994 e a sua formulação de liberação prolongada em 2005. A lamotrigina foi aprovada para tratamento de manutenção em 2003 e a carbamazepina de liberação prolongada pra mania em 2004. Sobre a farmacodinâmica deles, começaremos com o lítio. Apesar de ainda serem hipóteses, acredita-se que faça em emissão da enzima inusital monofosfatase, que bloqueia o sistema de segundo mensageiro fosfatidil inositol. Aqui demonstrado na direita. Também faça modulação de proteínas G aqui no meio. E o mais importante, inibição do glicogênio sintase quinase ou GSK3 e proteína quinase C, fazendo com que haja uma regulação da expressão gênica, principalmente de fatores de crescimento, promovendo aí plasticidade neuronal, que é uma coisa muito importante para a proteção bipolar. Já no Divalproato, a gente também tem outras hipóteses. Primeiro, inibição dos canais de sódio sensíveis à voltagem, principalmente através de fosforização, potencialização da atividade gabaérgica, e também regulando as cascatas de GSK3 e proteínas quinase C, e também ativando outros sistemas de proteção, como a RK, que é a quinase regulada por sinais extracelulares. Já o mecanismo de ação da lamotrigina é mais baseado também nos canais de sódio e por uma atuação glutamatérgica ainda não muito bem compreendida. E a carbamazepina, que também se liga aos canais de sódio através da subunidade alfa. Bom, vamos ver aqui um pouco da farmacocinética também. O pico é muito semelhante, sendo que o do lítio é um pouco reduzido, porém na liberação prolongada isso ameniza, melhorando aí os efeitos colaterais. Biodisponibilidade também alta, com exceção da carbamazepina. Da meia-vida é interessante falar do lítio, que ela aumenta conforme o paciente utiliza essa medicação, chegando até 84 horas. E a carbamazepina, que ela se auto-induz por essa forte ação no citocromo 3 a 4. Do metabolismo é importante dizer que tanto o lítio, o divalproato e a lamotrigina não tem tanta ação no citocromo P450. Ao contrário, como a gente já mencionou, da carbamazepina. E agora a gente vai falar de cada medicamento, começando com o lítio, provavelmente é um dos mais importantes para o transtorno bipolar. Para a mania aguda, ela é primeira linha em imunoterapia e também primeira e segunda linha em combinação com diversas medicações. Na depressão é primeira linha em imunoterapia e também primeira linha em combinação com a lorazidona. E na manutenção é primeira linha em imunoterapia, também primeira linha em combinação com ketiapina e alipiprazol. E segunda linha com lorazidona e ziprazidona, sendo considerada na manutenção padrão ouro. Na tab do tipo 2, é segunda linha para depressão, com nível 2 de evidência. E por que aconteceu isso? Porque a literatura teve resultados mistos. Os estudos sem placebo, eles mostravam uma certa eficácia do lítio. Mas nos últimos estudos controlados e randomizados, não foi superior ao placebo nem à vênula facsina. Para a hipomania não teve estudos, mas para manutenção é primeira linha, com nível 2 de evidência por causa de três estudos controlados e randomizados lá na década de 70 e 80. Ela é sempre a primeira escolha na mania clássica ou naqueles pacientes que têm parentes, que têm transtorno bipolar e foram bons responder dois. Mas ela acaba não sendo se tiver episódio misto, diversas comorbidades ou uma resposta pobre prévia. E ainda falando da depressão, mais aí do tipo 1, olha que interessante, só teve um estudo controlado randomizado grande em 2008 e que nesse caso o lítio não foi superior ao placebo. Mas por que então continuou como primeira linha na depressão? Porque nesses estudos a litemia foi de 0.61 miliequivalentes por litro, o que é inferior ao que se utiliza. Então nos estudos seguintes eles verificaram que com litemia maior que 0.8 tinha superioridade de placebo. E até mostrando, essa figura azul está presente no camate inteiro e tem nove deles. Eu sugiro fortemente que vocês deem uma lida. É rápido, são só nove, mas eles dão uma ótima compreensão de como que eles analisam cada estudo e escolhem o ranking de evidência. Em relação a comorbidades, depois foi eficaz no alcoolismo com nível 2 de evidência, cocaína nível 4 de evidência. E em dois coortes taiwaneses verificaram até menos riscos de AVC e câncer. E agora também um dos medicamentos mais utilizados que é o Divalproato. Na mania foi primeira linha em monoterapia e primeira e segunda linha em combinação. Para depressão ela caiu para segunda linha em monoterapia com nível 2 de evidência. E na manutenção é primeira linha em monoterapia e primeira e segunda linha dependendo aí da combinação de qual medicamento. Já para a TAB do tipo 2, na depressão é terceira linha em monoterapia e no tratamento de manutenção também é terceira linha. De curiosidade, ela é preferível geralmente em casos que o paciente já tenha tido diversos episódios maníacos, um humor disfórico irritável, comorbidade de abuso de substâncias, sintomas ansiosos e um passado de traumatismo crânio-encefálico. É preferível também em episódios mistos e no único grande estudo controlado randomizado para depressão, ela não foi superior ao placebo. Mas nesse mesmo estudo o lítio também não foi. Então eles acreditam que ao invés de ser um resultado negativo, foi mais uma falha do estudo. Até porque estudos mais modernos em que eles melhoraram o design do estudo, verificaram a superioridade ao placebo. Em relação a comorbidades, é uma opção para alcoolismo e transtorno de personalidade. A lamotrigina também, muito comum de ser prescrita, na mania aguda, como vocês já bem sabem, não é recomendado, com nível 1 de evidência negativo. Na depressão, é primeira linha em monoterapia e adjuntivo, ambos nível 2 de evidência, e não recomendado em combinação com o ácido fólico. Na manutenção, é primeira linha em monoterapia e terceira linha em combinação com a lipifrazole, com nível 2 de evidência. Para transtorno bipolar tipo 2, é segunda linha para depressão. Porém, dois trials e uma meta-análise não viram a superioridade dessa medicação. E isso provavelmente por uma baixa dose dessa medicação, os estudos eram sempre de 200mg, em média, e um baixo tempo de duração, só de 8 semanas. Lembrando que é uma medicação que a gente tem que subir bem devagarzinho. Porém, em um estudo com maior dose de 300mg e tempo de acompanhamento superior de 16, teve superioridade ao placebo. E na manutenção, é primeira linha, com nível 2 de evidência. Bom, de curiosidades, a lamotrigina não foi superior ao placebo em 4 estudos controlados randomizados, isso para a TAB do tipo 1. Isso pelas mesmas causas que a gente já acabou de mencionar. Mas em estudos consequentes, houve sim superioridade. Acredita-se que a lamotrigina tem um efeito pronunciado para sintomas cognitivos e retardo psicomotor, e tem atuação na comorbidade de alcoolismo e transtorno de personalidade. A carbamazepina, ela é segunda linha para a mania, sendo nível 1 de evidência, só que caiu por conta dos efeitos colaterais. Terceira linha, em combinação com o lítido de valproato, e não recomendado, em combinação com a olanzapina e a risperidona, por possível indução enzimática. Na depressão, é terceira linha, e na manutenção, é segunda linha. E para a TAB do tipo 2, é terceira linha em manutenção. Inclusive, no estudo de 2 anos, foi até superior ao lítio. E ela pode ser útil, principalmente se houver sintomas ansiosos, quadros atípicos, TAB do tipo 2 e também transtorno esquizoafetivo. Sobre dosagem, que para essas medicações são muito comuns da gente fazer, o CAMAT sugere que para o lítio haja uma litemia entre 0.8 a 1.2 miliequivalentes por litro. Já no de valproato, eles não viram uma correlação assim tão grande com a parte clínica igual do lítio, mas eles sugerem que esteja dentro de 50 a 100 microgramas por ml. E da carbamazepina, aí sim, é mais para ver toxicidade, não tem tanto a ver com a parte de resposta clínica. Bom, do lítio, pode ter diversos efeitos colaterais, inclusive graves. Está relacionado a efeitos neurológicos, principalmente o tremor, a renais, com poliúria, diabetes insípidos nefrogênico, nefropatia túbulo-intersticial e até doença renal crônica. Relacionado a hipotireoidismo, sendo que esse não há tanta necessidade de suspensão, às vezes pode fazer o tratamento com levotiroxina e sintomas cardiovasculares, sendo necessário fazer um ECG e sintomas gastrointestinais. No ácido valproico também os sintomas gastrointestinais, podendo acontecer em 35 a 40%, mas também alteração hormonal. Na lamotrigina tem essa questão questão dermatológica muito presente, com HASHs e até síndromes graves, como Steven Johnson e necrolise epidérmica tóxica. Porém, isso pode ser amenizado caso você faça aquele aumento gradual de 25 a 25 mg, caindo essa estatística para 0,02%. A carbamazepina está relacionada a questões dermatológicas também, mas também hematológicas, hepáticas, inclusive de eletrômetros. E bom, só para finalizar essa parte de estabilizadores, vale mencionar o tuperamato, que não é recomendado para mania, com nível 1 de evidência negativo, e a oxcarbazepina, que aparece como terceira linha para mania em associação com o lítio e o divalproato. E para finalizar essa aula, vamos falar suscitamente, bem rápido, de duas classes, que são os antipsicóticos típicos e os antidepressivos. Nesse primeiro, a clorpromazina, ela foi até aprovada pela FDA para mania em 73, e atualmente ela é terceira linha para mania. O aloperidol é muito utilizado para agitação, sendo segunda linha via intramuscular e imunoterapia, e também em combinação com prometazina e imidazolam, e até terceira linha se utilizado via oral. É também segunda linha para mania e imunoterapia, sendo até nível 1 de evidência, e terceira linha em combinação de lítio e divalproato. E a doloxapina, que até alguns autores dizem que ele é meio atípico, mas é considerado o único tratamento nível 1 de evidência para agitação que a via inalada. Dos antidepressivos, vale a pena a gente ressaltar o que o CAMAT e a Sociedade Internacional sempre ficam repetindo. Se o paciente entra em mania, é importante que você faça a suspensão dessas medicações, e isso vale mesmo para psicose ou ciclagem rápida, mas não quer dizer que eles sejam proibidos. E é por isso que a Sociedade Internacional recomendou que, idealmente, eles fossem evitados ou utilizados com extrema cautela, fazendo até psicoeducação para a família, para o paciente, etc. E ressaltou que não devem ser utilizados como monoterapia em transtorno bipolar do tipo 1, isso com nível 2 de evidência negativo. E até tirou o tratamento adjuntivo com seletivos e bupropiona de primeira linha para a segunda linha, apesar de ter nível 1 de evidência. Então estão tendo muita cautela nesse assunto. Por outro lado, para o TAB do tipo 2, TAB do tipo 2, aí sim o risco-benefício foi mais favorável, que é onde eles mais aparecem nas indicações. Porém é importante falar quatro pontos sobre o TAB do tipo 2. Não há estudos controlados randomizados de antidepressivos em monoterapia. Segundo ponto, muitos antidepressivos nem foram estudados, então não quer dizer que se um funciona, toda a classe funciona. Terceiro, a maioria dos estudos de TAB do tipo 2 foram aqueles pacientes puros. Então a gente não pode dizer que todo o espectro também vai funcionar da mesma forma. E quarto, há uma baixa qualidade dos estudos. Tem limitações, baixa dosagem nos medicamentos comparadores e uma falta de replicação. Mas dito isso, vamos falar de cada um dos antidepressivos rapidamente. A floxetina, como a gente já disse, ela aparece em combinação com a estalopram, terceira linha como tratamento de manutenção do tipo 2. E paroxetina não recomendada para depressão, com nível de evidência 2 negativo. Já dos dois, a gente tem a venlafaxina, que foi segunda linha para depressão e tratamento de manutenção. A bupropiona, assim como os seletivos, ela é segunda linha como tratamento adjuntivo do TAB tipo 1 e TAB tipo 2. E dos triciclox, eles não são recomendados no tratamento de manutenção do TAB tipo 2. É isso, pessoal. Vocês gostaram desse novo olhar sobre o KAMAT? Às vezes é bom a gente olhar sobre uma nova ótica. Agradeço imensamente o convite do Masterclass e tenha um ótimo congresso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.